O CIDADE NO BRASIL Olá, queridos amigos. Este capítulo adverte sobre os falsos amigos, os perigos da preguiça, e lista sete coisas que Jeová odeia. Uma segunda parte do capítulo oferece conselhos para evitar cair no terrível pecado do adultério. O versículo 6 diz, Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Este versículo destaca a prudência da formiga. Este pequenino animal prepara sua comida com bastante antecedência, adiantando-se a eventuais necessidades. Salomão nos convida a considerá-lo como cuidadosamente. Ele nos diz para não deixarmos nos levar pela preguiça, porque ela nos levará diretamente à miséria, à pobreza. Você tem que observar a formiga e considerá-la um exemplo de sua diligência. Os versículos 16 a 19 registram sete coisas que Jeová odeia no ser humano. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, corações que maquinam pensamentos perversos, pés que se lançam para o mal, a falsa testemunha e aquela pessoa que semeia, discorda entre irmãos. Infelizmente, essas são coisas das quais nossa sociedade atual também sofre. Como se tornou difícil encontrar pessoas sinceras, humildes, gentis. A segunda parte começa dizendo, Guarda, filho meu, o mandamento do teu pai e não abandones o ensinamento da tua mãe. Sempre amarre-os em seu coração, amarre-os em seu pescoço. Eles o guiarão quando você caminhar. Quando você dormir, eles o protegerão. E eles falarão com você quando você acordar. Lindos versículos 20 a 22. E por quê? O versículo 23 não diz o motivo. O mandamento é uma lâmpada. Há a luz do ensino e as repreensões que instruem são o caminho da vida. Andar sem luz é uma loucura, uma tragédia. Estamos caminhando na luz do mandamento divino? Ou vivemos a um contrário, sem direção, perdidos na escuridão, da devassidão? O adultério é um pecado que sempre foi um problema latente na sociedade. Este pecado foi contra o próprio Deus. Salomão nos adverte contra o perigo de quebrar a sagrada instituição do casamento entre homens e mulheres. homens e mulheres podem ser agentes e pacientes do adultério. Por isso, o provérbio nos convida a estarmos atentos aos conselhos dos pais. Eles podem nos alertar sabiamente sobre a gravidade do adultério. Além disso, Deus nos dá instruções suficientes em sua palavra para não caímos nesse abismo. Olhe pelo poder do céu. Deus está disposto a nos ajudar. Concluindo, evite quatro coisas. Evite falsas amizades, porque elas o levarão a uma vida cheia de tristeza e sofrimento. Evite as sete coisas que Deus odeia e seja um bom amigo do próximo. Evite a preguiça e seja uma pessoa trabalhadora. E evite cometer adultério e siga os bons ensinamentos. Se você seguir esses princípios, estará no caminho da vida e no caminho da verdadeira felicidade. Amém.